Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, a gente vai estar dando uma olhadinha na ideia do Tiff, do Xbox Milgros, pra ver o que ele joga no Playstation Claro, eu sei, eu tenho consciência que não é a plataforma principal do cara, é o Xbox Mas a gente vai ver o que ele joga, né? Porque ele se intitula muito jogador hardcore, ele joga muito, ele joga mais que todos os sonistas Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que ele joga Aqui a gente tá na ideia dele aí, tem atualmente 81 platinas, level 25, joga bastante, né? Vamos dar uma olhada aí nos troféus aí, eu vou sair um pouco aqui da frente Vamos dar uma olhada aqui Bem, a gente vê aqui de cara, eu tenho também essa platininha aqui Um jogo que tava 83 centavos, um jogo que você platina em 2 horas, 3 horas, né? Se você correr Eu também tenho essa platininha aqui, um jogo que você... É só apertando o X Infinito, e você platina o jogo, bem rápido O Desgona ele não platinou Os The Last também ele não platinou Esse aqui ele jogou mais, né? Do PS3 Vamos ver o que ele fez a mais aqui Bem, ele fez mais na campanha, né? Então vamos olhar aqui Pegou os coletáveis, pegou todos os coletáveis, beleza Não melhorou o Joy, não melhorou as armas Não... Aqui liberou as conversas, tá, beleza Zerou aqui no difícil E o que? Ué Hum... Safadinho Então ele zerou primeiro no fácil Pra depois zerar no normal e difícil Nada contra Também joguei no fácil Entendeu? Depois joguei nas outras dificuldades Pra quem ele bateu o pé E criticou o zangado de forma ferrenha Não que ele esteja errado Ele tá certo É, o cara analisa o jogo Não pode analisar o jogo E dizer que a dificuldade É alta E ter no jogado no easy apenas Então Safadinho, né? Vamos ver o que ele mais fez Jogou só um pouco do multiplayer Beleza Jogou o Destiny Zerou Zerou o Spider-Man Dá pra ver que zerou Aí platinou aqui um Ratalaico Um Konos Exailo Storm Boy também é fácil Que o Zony 13 não platinou Detroit só zerou Mais alguns Ratalaicos De lei O Resident 5 É o que eu queria entrar agora Na questão da dificuldade das platinas O Resident 5 é aquela Que seria uma das 3 platinas Que eu já olhei a ID dele Só tô olhando aqui com vocês agora É uma das 3 platinas mais difíceis que ele tem E se você Eu não vou comparar com a minha ID Que tipo assim Só vou dar um parâmetro O Resident 5 Entrou tipo uma dificuldade Média pra baixo Na minha ID De dificuldade, né? Mas É uma dificuldade aí 5 de 10 Talvez No geral É uma platina Que a única dificuldade É o profissional Por causa da Shiva Atrapalha muito, né? O que é que é? Essa dificuldade aqui É o profissional Né? E Ué Hum Safadinho Também zerou no fácil Primeiro Pra depois ir pras outras dificuldades Hum Entendi Vé Entendi Mais alguns ratalaicos aqui Né? Esse joguinho aqui é fácil Mas é legal Eu aconselho vocês Tiverem uma promoção Se vocês gostam de click point Né? Eu gosto Eu sou da época das antigas Eu gosto de jogo assim Outro jogo fácil É esses jogos aqui FMV Pra quem não sabe Que é FMV É full motion video É um jogo 100% Filme Né? E Se você gosta Se você é da minha época Porque eu gosto Se você é da minha época Que jogou ali no No Sega CD 3DO Você vai gostar Muito bacana Esse aqui também é um full motion video Esse debunker aqui Esse aqui é fácil Esse aqui eu entendi Esse aqui é fácil E ele não fez a platina Ó Cara Se você ver esse vídeo aí Pode fazer a platina Ele é bem facinho A dificuldade é tipo 2 de 10 Bem tranquilo Né? O Uncharted É aquele tipo de platina De dificuldade 4 de 10 É bem fácil O único troféu mais chato É você zerar ali Na dificuldade Very hard Do jogo Que eles chamam aqui De De Geralmente Eu chamo de esmagador Ou chama de Demolidor Entendeu? Mas é bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo O Gran Turismo Ele nem Enrilou direito Né? Nós vamos passando aqui O Hellblade Não quis pegar os coletáveis Não Eu já sei que só faltou Esse troféu Provavelmente Mas vamos lá Dream 2 Dream 2 É engraçado Esse Dream 2 Do PS3 Você não precisa nem zerar Pra platinar o jogo Mas beleza Aqui Outro Outra platina dele Que eu considero Uma das mais difíceis Que ele tem Na ID É esse God of War Aqui O primeiro Só por causa Desse troféuzinho Aqui Que é O desafio Dos deuses Apesar de De 5 horas Estar com menos Porcentagem Parece que é mais difícil Que o outro Mas não é Vai por mim O speedrun De 5 horas Ou menos É bem fácil O troféu mais chato É esse aqui Desafio dos deuses Esse é o troféu mais chato Do jogo Né? E Outro aqui Que Que se encaixaria Numa dificuldade Relativamente alta Acho que eu já passei Já Deixa eu subir aqui Rapidinho Galera Aqui Achei Esses são as 3 platinas Mais difíceis Que ele tem Né? Posso botar Eu posso botar Uma quarta É que é o God of War Ascension Né? Que ele tem Umas partes Do jogo Um pouquinho Chatas De fazer Uns troféuzinhos Um pouco Chatos Mas também Não é nada Absurdo Né? Não é nada De tão complicado E aqui E aqui o Bloodborne Que ele Que ele Que ele platinou E o Bloodborne Eu considero uma platina Relativamente tranquila Também O Bloodborne Só é complicado Ali no início Pra você Pegar a mecânica Do jogo Né? Saber a dificuldade Saber quantas Quantos inimigos Você pode encarar Né? Porque é diferente Do Dark Souls Que você pode usar O escudo 100% De defesa E tal Aqui o escudo No Bloodborne É uma merda E você tem que Aprender a esquivar Mesmo no jogo Né? E o online Facilita muito Você poder fazer Co-op Enfim É uma platina Que fica fácil Principalmente Por causa do co-op Né? Aqui Nem jogou Esses jogos aqui Do Ah Esses jogos Aqui Ele nem costuma Jogar Né? Acho que Possui algum Alguma Uma dificuldade Né? Que são Demoradinhos Você tem que jogar 8, 10 horas Mas Aí Esses daqui Que Né? Esse aqui Um dos que ele mais Jogou recentemente Foi o Death Stranding Ó Vários Rata-likes Erika Que é um Full Motion Video Também Ahm Vários Vários Rata-likes Galera Nada contra Eu tenho Rata-likes Na minha Na minha ID Entendeu? De vez em quando É legal Você jogar Uma paradinha Fácil Com esses gráficos Pixelados Que relembram Os 16 bits Sabe? Ou os 8 bits Ali do Master System Entendinho Né? Mas Ficar só Fazendo isso Aqui Pra dizer Que joga Mais que os Outros É Bem complicado Né? Velho Se você pegar Só a minha Platina do Gran Turismo Que eu levei 330 horas Pra platinar O jogo E que Por sinal Eu fui o mais Rápido Na América do Sul Pra platinar O jogo Você elimina Praticamente 90% Da ID Desse maluco Velho Então Enfim Aí ele pega Um cara Que Pô Jogou Sei lá O cara Tem 30 Platinas Não tem Nenhuma Garapinha Nenhuma Platina Muito Fácil E aí o cara Quer dizer Que jogou Mais que o Outro Maluco É complicado Né? Se intitula Hardcore Mas Dá pra ver O que Que não é Isso tudo Né? Se vocês Quiserem Eu posso Fazer Aí Depois Um vídeo Futuro Comparando Vendo A gamertag Dele Pra gente Dar uma Olhada No que Que ele Costuma Jogar Lá Se bem Que eu Sei mais Ou menos Que tudo Que ele Faz Aqui Ele Também Faz Lá O que Não faz Muito Sentido Imagina Eu pegar Um Xbox E sei lá Platinar De novo Doom Isso aqui Eu gosto Muito Do jogo Sei lá Platinar De novo Destiny Não faz Muito Sentido Né? Pode ver Que os jogos Que requerem Uma dificuldade Maior Ele não Faz Ele não Investe Tempo Entendeu? Existe Esse 3 Que nem Chega A ser Uma Dificuldade Alta Eu não Tenho A platina Do Existe 3 Mas Eu já Vi Os Troféus Eu tenho Até O jogo Deixa Eu Pegar Aqui Rapidinho Voltei Foi Mal Tem Aqui O Resiste 3 Futuramente Eu vou Platinar Ele O 2 Infelizmente Eu não Peguei Porque O 2 Não Tem Mais Condições De Platinar Esse Aqui Tem Online Ele Tem Online Mas Dá Para Você Fazer Com Dois Controles O Co-op Então O Troféu De Co-op Você Pode Fazer Com Dois Controles E O 2 Infelizmente Tem Troféu Online Não Dá Para Platinar E 1 Não Tem Troféu Então Não É Um Jogo Difícil De Platinar Não E É Um Jogo Bonito Para É P É Então Está Acabando A ID Dele Acabou E Cara Assim Vou Ser Sincero Cara Eu Antes De Antes Do Canal Dele Eu Sempre Falo Isso Para Antes Do Canal Dele Subir Crescer E Tal E Ficar Famoso Ele Não Tinha Esse Monde De Ratalai Cozinho Jogado Para Ficar Inflando A Ide Ele Tinha Só Jogado As Paradas Assim Na Moral Isso Aqui Também É Fácil Terminator Ele Só Tinha Jogado As Paradinhas Na Moral Os Goals Uncharted Entendeu E Como Eu Disse Cara Não Tem Nada Contra Mas Eu Acho Que Quando Você Fica Pagando De Jogador Pro Player Dizendo Que Ah Eu Tenho Mais Platina Que Você Então Jogo Mais Aí Você Olha As Que Não Requiem Nenhuma Dificuldade Então É Difícil Galera Eu Vou Encerrando O Vídeo Por Aqui Só Queria Fazer Essa Pequena Análise Beleza Deixa Aí Nos Comentários O Que Que Vocês Acharam Fica Com Deus E Falou